O Egídio só pode estar de sacanagem, na moral, o Egídio só pode estar de sacanagem com a minha cara, porra. Fluminense, volta redonda, não valia uma paçoca. Com 15 minutos do primeiro tempo, ele deu uma voadora no pescoço do jogador do volta redonda e foi expulso. Agora, final de campeonato carioca, Fluminense em cima, em cima, martelando, contra-ataque do Flamengo, a bola sobra pro Gabigol na lateral. Bola pra ele vir lambendo o Gabigol, jogar lá na estação de São Cristóvão, ele vai igual a balarina pra bola, esse filho da puta. Aí o Gabigol toma a bola, entra na área, toca pro Michael, gol do Flamengo, aí ele volta com aquela cara de cu. Porra, tá de sacanagem, caralho. Vai ver o campeonato na Baixada Fluminense. Porra, pra tu ver, queimado contra a São João de Meritir. Pra tu ver, o cara é o atacante do outro time, pega na bola assim na lateral, o que o zagueiro do outro time faz com ele? Porra, tá de sacanagem. Filha da puta, mano. Tô revoltado. Agora que era a hora dele dar um golpe de giraia, de Batman, de esp...